Rarachorra Oi, ele fala russo! Passiva! Fica... Todo mundo ficou feliz Passada, fiquei passada Isso a gente corta Não, eu não entro no quadro um pouco, desculpa Talvez funcione Uma russa e um japonês num quadro Ah, falando português Que coisa mais você podia imaginar na sua vida, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha que estuda português E hoje eu tenho um convidado muito especial, gente Eu estou super animada Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gucci Gucci já pegou o jeito brasileiro completamente Obrigado Não, mas não é Só apertei botão pra começar o vídeo Você já Chegou aqui pra grampar comigo Eu abri a porta e ele já Bora abraçar, bora falar, bora tudo Você é japonês do Japão mesmo Sim, todo mundo fala né, japonês do Japão Sim, eles perguntam realmente Porque existe japonês brasileiro né Eu nasci e cresci lá no Japão E o que você está fazendo aqui então? Eu larguei tudo e eu cheguei no Brasil Aproveitar a vida Gente, vocês não vão acreditar Cara, eu só vi alguns vídeos do Gucci no internet né Eu vi em alguns lugarzinhos e pensei Nossa, eu quero entrevistar essa pessoa É uma coisa bem única né Eu fiz vídeos basicamente falando com alguns gringos da Europa em geral Mas você é uma pérola né Você é diferente, você é tipo Bem especial 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 quase falei Japonês do Japão mesmo E como vocês sabem eu tenho aquele quadro do meu canal Como o Brasil mudou para sempre Para perguntar os gringos Porque quando você chegou para o Brasil Você já começou a sentir que tudo vai ser diferente O Brasil fica ao outro lado do Japão né Aí todas as coisas pequenas Tudo diferente Eu me divirto com isso Muito divertido né Andar na rua Acontecer alguma coisa Nossa, que diferente Quero tirar foto de tudo Vamos tirar foto Quanto para nós rapidinho Quanto tempo você já está aqui Eu cheguei Passou mais ou menos um mês No capital mais ou menos uma semana né No início eu fiz quase nada Eu peguei dengue Eu tirei três dentes de x Do nada saíram né E depois peguei gripe E o resto está tudo legal Você já se divertiu bastante né Muito Estou trabalhando na cama Então eu acho que todos Quem assistem esse vídeo Agora estão chocados um pouco Porque você disse que chegou um mês atrás E que português é esse Como você já fala assim? Você é japonês do Japão mesmo Chegou no Brasil um mês atrás Ah, português eu já aprendi Como assim? Aprendi lá no Japão Por causa da? Da esposa né Eu sou esposa brasileira Mas a gente fala em japonês Porque eu sou preguiçoso Aprender Numa língua Não, mas você aprendeu Eu aprendi Com o YouTube, Instagram Essas coisas Sempre ajuda né Agora não entendo muito Mas estou conseguindo aqui Aprender com brasileiros Nativos Não, mas você entende mesmo O meu português travado Olha, ele está expandindo tudo Então talvez ele entende Gente, na verdade Repete a palavra por mim, por favor Então você tem uma esposa brasileira Vocês se conheceram no Japão No Japão E por causa dela Você decidiu aprender português Isso Comecei a ter interesse no Brasil E vim pra cá E vocês vêm só pra uma viagem Curtinha E depois vocês voltam Ou vocês vão ficar algum tempo? A gente quer ficar Ah, olha só Então Porque quem Eu estou pensando Quem vai pro Brasil Só pra visitar Não vai aprender português Completamente Tipo Entender tudo Nem todo mundo vai fazer isso Então Tenho interesse Pode ser pra ficar Né Também É Pera ficar Para ir embora Pode me tirar lá aqui Quando você já É casado Com uma brasileira Para você Várias coisas do Brasil Você já conhecia Mesmo morando do Japão Talvez Né Aprendendo a língua E tudo Ela Nasceu e cresci aqui Né Mas morou bastante tempo No Japão também Então O hábito Tipo Eu era bem japonês Então ela Mudou um pouco De jeito Né Às vezes Bem japonesa Às vezes Bem brasileira Então Não é Ela que Não é Ela que É É Tradutora Ajuda Eu sei o que Ele quer falar Aprendendo com ela Depende da situação Eu sei me comportar Como brasileira E dependendo da situação Como japonês Isso 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 E quando Ela se comporta Como uma brasileira Você Não sabe o que fazer Ela é bem Generosa Maravilhosa Sim, sim Esse é realmente Um jeito brasileiro Para mim É muito curioso Esse caso Tal interessante Porque Eu não tenho Na verdade Os amigos japoneses E mesmo Morando em São Paulo Eu não encontrei ainda Não aconteceu E por isso Eu imagino Essa mistura De Brasil Com Japão De uma coisa tal Espontânea Brasileira E um jeito Japonês Que as pessoas Geralmente pensam Que é mais certinho Mais sério Então Essa mistura Eu não sei Como que é Morar com essa mistura Brasileira Japonesa Acho legal Mas às vezes Eu fico Não irritado Mas Não sei Não sei o que fazer Ai De novo Lá no Japão Tudo acontece certinho Tudo funciona direto Eu falo japonês Eles falam japonês Pode ser assim Mas no geral Tudo funciona certinho Mas quando eu cheguei aqui Tinha que fazer Bastante processo De documentos E aí Minha esposa A gente vai Hoje não tem funcionário Você vai voltar Para cinco dias depois E a gente voltou Aí demora 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 Conseguiu E outro caso também A gente Sobre a carteira De motorista A gente foi Não sabe Nada Sobre O que fazer O que fazer Talvez Aí sabe Você vai aí E a gente Foi Para Vamos para Outro lugar Aí Eles não sabem Também Ninguém sabe Ninguém sabe Eu não sei Minha esposa Também não sabe Então como podemos fazer Não sei como fazer Realmente não sei Tem que severar Eu às vezes Quando eu tenho alguma coisa Para fazer com burocracia brasileira Eu sou solto Tipo um jogo Esse um jogo Tipo Algum game Como se fosse no computador Você tem que passar Um nível E depois próximo Você ganhou Algum tipo Apareceu Algum novo Alguma nova coisa Que você tem que fazer E só nesse jeito Eu penso Ah tá bom É tipo jogo Você tem que Relaxar E aproveitar Mas talvez Para você Estão diferente Porque no Japão Realmente Tudo Tipo Você chegou Eles te falaram Como fazer Você fez E pronto Basicamente sim País do primeiro mundo Gente Na Rússia Assim não Também Agora estou meio Tipo Preparado Com certeza Que não vai funcionar Direto Então Acontece Não sei Pode voltar Cinco dias atrás Se falar assim Mas eu Tá bem Tá bem Tô nem Ali Em cinco dias A gente vai ver Se vai dar Ou de novo Vamos voltar Mais uma vez Tô tranquilo Meu coração Fica assim Dentro do meu coração Minha mentalidade Já é assim Ah então Isso é uma coisa Que já mudou em você Já mudei Olha só gente Isso exatamente Sobre o nosso assunto Do vídeo de hoje Como o Brasil Te mudou para sempre Porque você acha Que você ficou Então mais paciente Aqui Paciente Isso Isso Ah você acha que os japoneses Eles são pacientes Japoneses Acho que Não Acho que não Se acontecesse essas coisas No Japão Nossa Ficaria bravo Gritando Tem gente que grita Mas agora estou Bem relaxada Ah então O Brasil Ensinou relaxar Um japonês Não Eu vou falar comigo Também foi um pouco Assim Em alguns assuntos Algumas coisas Que aqui funcionam Diferente do que Na Rússia Eu também Foi meio que Ah tem que aprender Tem que entender Como funcionam as coisas E depois Você só entende Que tem que relaxar Ou você vai só Ficar estressado Sem entender O que fazer E aqui no Brasil As pessoas Têm jeito mais leve Ele sempre te apoia Tipo Não precisa não ficar triste Vem em 5 dias Pô cara De novo Cara Vamos para o próximo ponto O que o Brasil Mais mudou em você O que mais mudou É Abraço Mas abraço Não tipo A você Encontra com amigo Encontra com desconhecido Primeira vez Abraço Não é essas coisas Abraço Dentro de família Até dentro de família Como funciona no Japão No Japão Essa distância social Entre as pessoas Bem longe Comparando com o Brasil E no família No família Também Ninguém se abraça No geral não É muito raro É outro mundo Gente Completamente Diferente Essa coisa Diferente E quando tirava A gente Basta a cabeça E na família Também Com Família Não Mas Como é com pais Com pais É oi Assim Não abraça Mas quando os filhos Eram crianças Os pais abraçam Mas com o tempo Esse hábito vai Estar desaparecendo Está perdendo esse hábito E aí Eu também não abraçava Como eu casei com minha esposa brasileira Toda vez que ela visita Minha casa Ela abraça Ela chegou chegando Vocês são os pais do Gucci Venha aqui Vamos abraçar Ela sempre faz assim Porque na família dela Eles se abraçam Na verdade Os japoneses gostam de abraçar Então como assim? Mas expressar Vamos abraçar Nós somos tímidos Os japoneses Tímidos E na verdade Gostam de abraçar Mas não conseguem falar Então Não mostra Esse desejo Essa vontade Não mostra E minha esposa chegou em casa Minha mãe Abraçada assim Pai assim Irmãos também Todo mundo ficou feliz Isso eu queria perguntar Como foi a reação deles Meia que é Que viagem é essa, velho? Meu pai ficou esperando Abraços Isso é muito interessante Viu, gente? Uma coisa muito diferente Realmente Mas mesmo assim Eu não abraçava E com o tempo Minha esposa Ficava falando Abraça 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 seu pai Irmão Abraça Você tem que abraçar Tomei coragem Eu abracei meus pais Nossa Abraçei minha mãe Meu pai Eu nunca abracei Nossa senhora Meus pais que abraçavam Quando eu era criança Mas eu não lembro Eu fui abraçar eles Ah, tipo Você era muito pequena Muito pequena, né? E aí eu abracei meus pais Nossa, eu senti feliz Senti muito bom Meu Deus Vocês quase choraram, pô Eu não tava esperando Que esse vídeo vai chegar Pra esse lado Jesus Parece que tô assistindo um filme Minhas pais Nossa, eu senti muito pequena, né? Eu achava que meu pai é muito grande Ah, é que sempre é Mas eu cresci Eu abracei Nossa, pai pequeno Eu cresceu, né? Fiquei feliz Mas triste Meio complicado Porque você entendeu Que você já cresceu, né? Isso, isso, isso Oh, meu Deus, gente A diferença cultural é enorme É Eu achei muito bacana Legal saber cultura brasileira A minha família é muito inteira Agora todo mundo abraça Eu Sim Eu não tenho as palavras Isso é uma coisa Muito marcante Nossa senhora, gente É muito legal Isso é uma coisa Que mudou de verdade Mudou 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 de verdade Vamos pro próximo Vamos Ou eu vou chorar Pro próximo O que mudou? Falar com desconhecidos Eu Fiquei mais solto Ainda cheguei aqui Só passou um mês, né? Ainda tenho um hábito Bem japonês Não consigo tirar tudo, né? Não vou tirar tudo Mas Adaptando, né? Claro, claro E aí Aqui na capital Não me reparo muito Mas quando eu tava no interior Aí todo mundo Cumprimenta assim Opa 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 Oé Aí depende Ainda sabe o que é interessante? Depende do estado do Brasil Na cada estado Tem o seu jeito de cumprimentar Ou alguma palavra As pessoas falam Eu quando fui pra Salvador E todo mundo me tava falando Ô mãe Eu tava meio que eu aqui Eu sou mãe E eles falam lá Ô pai Ô mãe Às vezes eu percebo que As pessoas que trabalham Perto da casa Eles falam pro outro Falou Mas você fala das pessoas desconhecidas Tipo, qualquer um na rua Qualquer Claro que eu não vou conversar Com qualquer pessoa na rua, né? Isso já seria uma mudança grande Realmente No Japão ninguém conversa Tipo, por exemplo Você tá na filha no supermercado Aí Pessoa atrás Pessoa na frente Tenta conversar Ô bom dia Tá chovendo Blá 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 Tá chovendo Blá 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 No Japão Ninguém fala assim, né? Mas no Brasil Tem que conversar Se ignora É bem Estranho É rude É rude, sim Até rude Eu vou te dizer uma coisa Muito interessante Recentemente eu recebi Uma mensagem De um dos meus seguidores Quando eu falei também Sobre esse Fenômeno da fila no Brasil O meu seguidor Me mandou uma mensagem Falando que Ele conheceu A esposa dele Na fila Falando sobre Como que tá chovendo E eles se casaram No final Não é possível Não é possível No Brasil Fila é tipo Tinder Um lugar Pra conhecer Também as pessoas Então eu li essa história Como eles se conheceram Na fila E eu pensei Tá bom Cheio de encontros Na cidade Sim, sim, sim Nossa, que isso Não, é uma coisa Muito brasileira Na Rússia também Eu acho que não Iria acontecer assim Sempre uma coisa Eu e minha esposa Pegou uva Uma hora Levou uma hora e meia Um pouco longe Foi chuva? Não, é Não, foi Uber 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 Ainda é difícil Uber Uber Táxi Táxi É táxi Ah, agora eu entendi Mais umas uma hora e meia A gente não conversou Conversou com motorista No Japão Nós não conversamos com taxista Você tem que ficar quietinha Mas depois de esse motorista Era amigo De irmão Da minha esposa Ah, é já quase da família No Brasil, é? E amigo falou que Nossa, fiquei uma hora e meia silêncio E aí E mandou e a esposa Você tem que falar É muito Você tava silêncio E vocês não conversaram Entre vocês Ou a esposa? Entre bem baixinho Ah, tipo Pra não incomodar No Japão A gente tem costume Os japoneses tem costume De falar baixinho No lugar público Mas aqui Você tem que falar Tem que conversar Ouve bom dia Depois não sei Mas Depois de falar Depois de bom dia Não tem assunto Pra conversar Porque você não tem hábito É normal É porque os brasileiros Fazem isso Desde eles são crianças Pra eles Isso é natural Mas quando você já Adulto E chegou E as pessoas Começam a conversar Você começa a ter Esse hábito No início E claro Você pensa Bom dia O que mais? O que mais? Pá, vamos falar Da clima Tava chovendo, né? Nossa, tô adaptando Não, não Você tá pegando O jeito muito bem Olha o que é isso, gente Tentando conversar Vamos mudar o assunto Depois de chegar aqui Eu comecei a comer Várias frutas Sim, é interessante A comida E frutas Tudo Teve ser muito diferente Muito diferente Especialmente fruta O Japão não tem Muita variedade de fruta Qual fruta tem no Japão? Eu não sei A gente não imagina Banana Banana importado Laranja importado Banana Laranja Tangerina, michelica Tipo Essas coisas Limão Morango Uva Tem Mas Não tem tipo Quitanha Maracujá Não, é claro A lista das frutas aqui É gigante É gigante É gigante, né Melão Eu não sabia Tantos tipos de melão E no Japão As frutas são caras Ou baratas? Bem caras É caro Porque você fala Tipo Tem banana e laranja É fácil? Todo mundo pode comprar É muito fácil É barato Dependendo de fruta Mas banana Laranja Essas coisas Barato Mas tipo Manga Nossa, caro demais 80 dólares 100 dólares Só uma manga 100 dólares? É Minha gente É tipo É mais de 300 reais Tipo 600 reais Não aguento Que isso Que precisa Manga Manga é comida rica É tipo Dar como um presente Os japoneses Dão as frutas Como um presente Então tudo fica caro Especialmente manga Eu nunca comi Comi Mas não tinha costume No aniversário Pode ser Vamos comer manga No aniversário Agora você tem 18 anos Filho Eu preparei pra você Esse presente Manga Aqui tudo está no chão Sim Porque você fica No interior De São Paulo E lá tem Na rua Frutas Pessoas pegam No parque Fazendo suco Especialmente Esse pé de limão Várias frutas Que aqui também São tipo Você pode encontrar Na rua Na Rússia É uma fortuna É muito caro Tipo Limão Por exemplo Limão verde Que aqui tem pé de limão Na Rússia Também é caríssimo Tipo Um limão 100 reais Alguma coisa Assim Tudo isso Então você comeu Aqui Chegou Para provar Fica feliz Frutas No café da manhã Nossa Café da manhã Tem frutas Que felicidade Ostentando Para os meus amigos Japoneses Estou comendo Muito de manga Fazendo suco Eu entendo Completamente Porque eu tinha Absolutamente A mesma coisa Vou mostrar Vou tirar foto Postar Todo mundo vai ver Que eu comi manga Morar de inveja Morrer Morrer de inveja Na Rússia Tem fruta Que é super diferente Daqui Porque aqui São frutas tropicais Eles são caros Lá Lá tem Na Rússia Tem esse tipo De fruta Que precisa O fase de sono Algumas frutas Precisam Inverno Para nascer Por exemplo Cereja Cereja Precisa Inverno Então na Rússia Você tem Tem muita Cereja Algumas frutas Vermelhas Massa Pera Péssago É outro tipo De fruta Mas é claro Que Como você já disse Também Banana Importada Laranja Importada Todas essas coisas Do Egito Ou da Ásia Vem também Mas manga Limão Eu nunca vi Na minha vida Aquele fruto De dragão Tipo Não sei Pitaya Sim Pitaya Nunca vi Antes E um monte De outros Tipo Aqui tem Todas esses Cajus Até esqueci Todos os nomes Mas quando eu vou Para feira Aqui Eu amo Ir para feira No Brasil Você escolha Comra Maracujá Maracujá Eu nunca vi Na vida Antes Também Eu vi No seu Instagram Como você estava Provando Maracujá Toda primeira vez É Foi muito legal Gente Vocês tem que Seguir Nosso Instagram Também Instagram Do Gucci E-mail Eu vou deixar Todos os links Na descrição Do vídeo Porque lá Tem muito mais Contudo extra Que a gente faz Todos esses Vídeos Curtinhos Que não tem Aqui no YouTube Mas tem lá Então aproveita Como um japonês Está comendo Maracujá Azedíssima Pura Azedo E eu também Provei pura E pensei Ah putz Melhor com cachaça Toma cachaça Você falou Das frutas Mas A comida O Brasil É muito famoso Por sua culinaria E coisas Que os brasileiros Cozinham Fazem O que você gostou Mais O que atraiu Sua atenção O que você provou Tem um monte De comidas E pratos E eu gosto Churrasco Feijão Feijoada Coxinha Pastel Essas coisas Eu sempre fico Saudade De comer P.F. Arrô Feijão Você até fala Assim P.F. P.F. É muito bom Se tem um tempo Sem comer P.F. Do nada Fico com saudade Vontade de comer Nossa hoje Quero comer P.F. Arroz Feijão Sarato E no Japão Não tem nada Assim Ou tem alguma coisa Parecida Como se fosse P.F. Tem Tem Mas não tem Arroz Feijão Parecendo sopa Essas coisas Não tem Desculpa Mas Depois de chegar Aqui Comecei a comer Muito Estroganoff Eu não sei Não sei Original Pizza Com Estroganoff Caramba Da minha Vida Pastel Com Estroganoff Jesus Cristo E vamos Falar Agora Sobre Sushi Com Morango E Nutella Né Não sei Como É Para Você Não É Sushi Isso Eu Não Não aceito Ai Então Imagina Para mim Pastel Estroganoff Eu Não Isso Foi Muito Engraçado Mas É Verdade Sim Os Brasileiros Pegaram Estroganoff Russo E Criaram Um Prato Absolutamente Diferente Os Ingredientes São Outros Porque Não Tem Estroganoff De Frango É Só De Carne Nossa Novidade Acho Que De Tudo Juro Eu Já Vi Estrogonofe De Prisunto Estrogonofe De Cogumelos Versão Vegetariana Versão Como Ovos As pessoas Me mandam Mais vezes Só para Me Fazer Chocada Todas Essas Opções De Verdade Imaginação Brasileira Não Tem Fronteiras É Verdade E O Que É Sobre Sushi Sushi É Como Nutella Nunca Comi Aqui Você Tenha Vontade Você Por Enquanto Só Está Olhando É Agora Isso Aindo Se Alguém Me Convida Vamos Comer Sushi E Aí Alguém Oferece Sushi Eu Fico Meio Decepcionada Gente Tudo Que Estão De Tradições Sabe Tipo Quando Uma Comida Muito Tradicional A Gente Imagina Essa Comida Só Assim Só Nesse Jeito Mas Eu Vou Dizer Para Você Uma Coisa Interessante Eu Tenho Um Amigo Brasileiro Que Viajou Para Angola Para Angola Isso Foi Ele Voltou Ele Mandou Mensagem Muito Indignada Falando As Pessoas Na Angola Fazem Feijoada Com Ervilha Eu Não acredito No que Eu Ouvi Ah É Sim Como Eles Podem Fazer Isso Eles Fazem Feijoada Vegetariana Com Ervilha E Eu Falei Para Ele É Como Para Minha Os Trogonofe Na Pizza Cogumelos Ele Também Vai Ficar Um Pouco De Feijoada De Shittake Feijoada De Shimeji Como Que Tá Também Vai Ser Estranho Mais Uma Coisa Também Desculpa Pelo Estereótipo Mas Eu Não Posso Não Perguntar Se Você Já Foi Para O Bairro Liberdade Aqui Em São Paulo E Qual Que É Sua Impressão Eu Achei Que Um Bairro Japones Eu Ou Japones Japones Tipo Um Bairro De Ásia Leste Ásia Você Fala Assim Ouvindo Japones Porque Tem As pessoas Dos outros Países Também Tem Um monte De China Chinês Coreano Eu Ouvindo Chinês Ouvindo Japonês Ouvindo Português Coreano Mas Acho Legal Sim É Claro É Uma Ilha Asiática No Meio De São Paulo É Verdade Eu Também Pera Para Pensar Nisso Que As Pessoas Sempre Falam Que Isso É Bairro Japonês Mas Lá Tem Tanto Coreanos E Chineses Que É Não Sei Eles Não Ficam Afendidos Que Ninguém Fala Que Isso É Bairro Chinês E Tem Um monte De Lojas Supermercados Como Essas Comidinhas Da China Eu Vi Muito Também Sempre Entrei No Supermercado Mas Produtos Que Vendia Nossa Eu Compre Lá No Japão Também Mesmo Produto Mesma Marca Não Não Preciso Voltar Para Japão Comprar Liberdade As Coisas Que Nesse Momento Eu Vou Chocar Vocês Porque Parece A Rússia Japão E Um Países Muito Distantes Mas Se Você Vai Ver Do Outro Lado Do Planeta Lá É Muito Perto A Gente Acho Que Sentimento Japonês O Russa É Um País Vizinho Sim Isso É Porque eu sou como uma russa daquele lado da Rússia de Moscou Mas eu tenho uns amigos russos que moram naquele lado da Rússia onde está o Japão E eles também quando a gente fala do Japão eles falam O Japão é nosso país vizinho É tipo nossos amigos A gente tem coisas mesmas Tipo em comida ou algumas tradições que eles fazem lá Você já tem uns amigos da Rússia lá né Tem bastante russos Eu trabalhava com alguns russos também Dizia Dizia Harashô Harashô Oi ele fala russo Passiva Zurasvitch Eu não entendi o que ele falou Às vezes a gente esquece que a Rússia e a Ásia também Pode ser né 75% eu acho que é da territória da Rússia atrás das montanhas rurais É já considerada Ásia lá Eu viajava no Japão quando tava lá Aí tinha uma cidade que tem influenciado um monte de não sei se cultura que tem porque tava vazio A loja tava fechada né Nossa a placa tudo tava escrito em russo E tinha calçadão grande né A loja todo escrito em russo Ah nossa senhora Eu fiquei surpreendido não sabia Nossa eu nunca fui pro Japão Pra mim também é tipo um país dos sonhos É muito longe É muito diferente Mas muito interessante sabe A cultura do Japão é muito famosa no mundo né Todo mundo ou assistiu alguma coisa ou ouviu alguma coisa ou comeu alguma coisa Culinaria Não vocês estão de parabéns viu Obrigado Um país pequeno a influenciando todo mundo Tem bairro no Brasil É muito legal Obrigado Um da hora eu amei essa entrevista Obrigado a ti Muito obrigada Muito obrigada você que você aceitou E agora a gente vai fazer mais um vídeo juntos pra sair o canal Vamos lá Like para esse vídeo Se inscreve no canal Procura os links para o nosso vídeo juntos no canal do Gucci Lá nos comentários Não discrisou Esqueci palavra Beijos até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau brasileiros